e fala aí galerinha e hoje eu tô aqui trazendo aqui a parte 2 aqui aprendendo a jogar com a sony a blade né como eu já fiz o primeiro vídeo aí né essa aqui vai ser a segunda parte eu tô aprendendo a jogar melhor agora com a sony a blade né e a gente vai escolher o sub-zero mesmo né do jeito que tava não vou dar o jovem que isso não só jacks e escolheu um lugarzinho melhor e cara eu aprendi dois novos combos aí bem apelativos da sony a gente vai fazer aqui e a gente vai mostrar aqui para vocês como funciona esses contos então vamos lá a primeira é assim peraí errei aqui ó olha o dano que a gente já causou tem uma aqui que é para o alto aqui bem no cantinho peraí e aí pega o cara aqui ó e joga no chão e também outra coisa que vocês podem fazer é que se o cara tiver agachado o ovo da um exemplo que vai dar isso aqui ó porque a maioria dos caras que escolhe a sony os caras fica toda hora dando um gancho né para não pegar é só fazer isso vocês quebram o cara aí depois ele vai bloquear e depois ele está com vamos lá vamos lá vamos lá eu sabia que eu errei e vou colocar aqui a máquina normal e a gente vai começar aqui ó é porque deu um agarrinho para frente mas pode dar é para cima também é isso aí e também outro combininho é que isso que se o cara ficar programando que você vai bater aqui na aqui em cima você não é assim por baixo você quebra o cara aqui ó e dá para causar um bom dano nele tá bom então 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 já dá para já dá para você começar bem já peraí tá tá cheio de bagulho ali vamos lá olha o dano é muito dano e o banheiro no cantinho bom isso e isso é o que eu sei por enquanto fazer isso que eu sei por enquanto pode ser que tenha outros também e também tem tem isso aí que é muito bom de fazer ó é ótimo e também tem um que você pula para cima e dá um baixo bola peraí e aí aí desce com mais estilo aqui ó aí ó o meu início aqui e tem um também que é que bem na frente ó isso aí e aí eu tenho que você dar na cara também também tem esse combo aqui, e esse combo aqui você pode completar com esse aqui também, se você quiser, você completa com a Sonya Blade, cara, é um pouquinho difícil você jogar com ela, porque você tem que pegar na prática, você tem que ficar jogando muito com ela pra você pegar a gente de jogar com ela, porque é muito fácil punir ela, né, que ela não é muito boa nessas coisas bom, é muito fácil você punir a Sonya Blade por causa do golpe dela, dela ser um personagem muito leve mas, em recompensa a isso, ela tem um combo que bem destruidor, dá pra você apelar pra caramba e se o cara marcar pra te dar gancho, você faz isso aqui, esse cara fica te marcando e também tem o aéreo aqui também, que eu vou mostrar aqui como é que funciona o aéreo da Sonya calma aí como é que eu mostro o aéreo da Sonya, né, quando o cara estiver pulando, ó não isso aqui também dá pra dar um quebra gaio e tem que ter um agarrão de cima também vai, aí, ó só que o anti-aéreo é muito mais rápido do que você dando pulo, né, porque se o cara for chutar eu acho que o anti-aéreo defende na hora é isso ai é isso ai é isso ai galera, vou finalizar o video, é, eu tava aqui pra mostrar algumas coisas pra vocês, né, sobre novos combos, novos golpes, né, o que processo é muito bem pode fazer com seus adversários então eu espero que vocês tenham gostado vocês é isso aí galera valeu até o próximo vídeo